Boa noite! Para as pessoas que não me conhecem, vou apresentar um meu sobre o professor Chilo Yang na Academia Chen Bi Tai Chi, Academia Brasil. Então, minha ideia é fazer um Qigong que se chama Ba Tuan Jing. Ba, número oito, Tuan, uma peça, Jing, é um tecido de seda, rodado, então, Ba Tuan Jing, de fato, é oito exercícios, oito movimentos de Qigong, de trabalho de energia, de respiração. Então, não esqueça o Qigong que se chama Ba Tuan Jing, seis, horizontal. Não pode ser assim, não pode ser assim, 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 tudo não pode. Horizontal, vertical. Três, vertical, seis, horizontal. Três, vertical, o que significa? Aqui, esse lado, vertical, esse lado, vertical. E centro, coluna, também, vertical. Calma, 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 cal Abraça a sua perna esquerda, segura o ombro, flexiona um pouquinho o joelho, abraça uma bola de energia em frente ao seu vento, na postura de tardio, cabeça pinturada, um pouquinho retraído, ombro se relaxado, cotovelo, um passo, joelho, abraça, peso, nas cocanhaço. Primeiro exercício de batuan jing, se chama lian shou tuotian li san jiao, sustentar o seu com as mãos. Primeiro, cruzar os dedos, inspirar, abre, baixa a cabeça, olha para a frente, cruzar os ombros, abre, solta os braços do seu tronco, flexiona o joelho, mesma posição. Então, vou fazer mais, chegue mais perto. Primeiro exercício, afastar, flexionar o joelho, abraçar o tronco, abraçar uma bola de energia em frente ao seu vento. Primeiro exercício, preparação, então primeiro se chama sustentar o seu com as suas mãos, cruzar, quando levanta, inspirar, segurar, respiração. Abaixa a cabeça, não abaixa assim, abaixa assim, olha pela frente, energia, energia está aqui, não tem que manter, energia está aqui, está na raiz da palma, energia. Então, sua palma tem que ser assim, sustentar o seu, sustentar, dando, inspirando. Solta, flexiona o seu joelho e voltar à posição inicial. De novo. Solta, flexiona o seu, sustentar 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 o seu. Solta. Solta, desce. Flexa no joelho e expirando. Solta a água. Posição inicial. Mais uma vez. Inspirando. Estigar o corpo todo. Estigar o corpo todo. Energia na raiz da palma. Não esqueça. Abre. Solta. Então, primeiro, você já tem que sustentar o seu com as mãos. Então, preste a atenção. A energia está nessa parte. Você tem que sustentar. Sim, sustentar. Segundo, o joelho cai com o seu. Então, como você atirar, estirar a água e lançar a flecha. Começa assim. Posição inicial. E agora. Afastar a perna esquerda. Mapu. Descendo. Voltando. Mesma posição. E outro lado. Mapu. Este é o passo. Três peças. Um. Dois. Três. Ok? Mapu. Respira. Pulso. Tocapulso. Inspirando. Como se fosse arco e flecha. Gira a cabeça olhando na direção da flecha. Tá? Tá? Mais uma vez. Mapu. Descendo. Estigando. Água. Outro lado. Cinco. Mapu. Esse tem que saber o mal com a flecha. Então, uma mão é assim. Arco. Arco. Assim. Outro manto. Parece o número oito pá em chinês. Então, tá assim. Ok? Mais uma vez. Afastar a perna esquerda. Mapu. Cruzar. Pulso a pulso. Fecha. Arco. Esse tem esse mesmo horizontal. Não pode ser assim. Esse tá errado. Ok? Não abre. Até aqui. Aqui. Pouquinho curva. Aqui não tá. Não é bom. Não tá certo. Pouquinho curva. E manter esse arco. Esse é um arco. Ok? Juntar os pés. Outro lado. Mapu. Esse segundo exercício. Se chama. Zou yu kai gong. Shou. Ah. Shou shou. Aqui ó. Então. Flecha. Arco. Para atrapalhar. Os órgãos interiores. E os ombros também. Então. Vamos. Fazer uma revisão hoje. Primeiro. Sustentar. Seu. Com as mãos. Então. Preparação. Primeiro. Cruza os dedos. Inspirando. Solta. Flexiona o joelho. Solta a arco. Posição inicial. Mais uma vez. Solta. Esse é o primeiro exercício. Fazer seis vezes. Seis vezes. No segundo exercício. Flecha a arco. Para vocês lembrarem. Marcos. Arco. Não estica assim. Não é correto. Retorno. Volta. Outro lado. Olhe na direção da flecha. Volta. Também seis vezes. Cada lado. Três vezes. Alguém encerrar? Alguém encerrar? Recolete. Levanta os pulos. Inspirando. Solta a ar. Descendo. Outro. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL